Meus irmãos, eu tô tão triste. Ela tá chorando. É o quê? O que foi, Maria? Você está chorando por quê? É porque Mário Alberto me traiu na China. E desde isso eu tô com aperto no peito. Com aperto no peito por quê? Se o chifre é na testa. Irmãzinha, olha, deixa eu lhe dizer. É porque eu entendo, chifre quando vem de longe, a pancada é maior porque o impulso é grande. Tem isso aí. Vadio! É o quê, velha? Eu não sei por quê, mas Mário Alberto me trocou por uma chinesa. E foi? Ai, Vadio! O que é que ela tem que eu não tenho? O zóio bem apertadinho. Eu não entendi por que essa troca, porque se ele é cirurgião plástica, ele podia ter feito no zóio dela mesmo. Pois é! Apertado o zóio dela. Maralizou, maralizou. É porque Mário Alberto, ele foi pra um congresso na China e foi lá que ele pulou a cerca. Olha aí. Ai, meus irmãos. Vocês são tão lindos. Obrigado. Eu queria agradecer. Eu queria muito agradecer por vocês terem vindo morar aqui comigo. Isso, a gente agradece. Não precisa ter essas coisas mais não. Se você quiser fazer alguma coisa por nós, é só não cobrar o aluguel, né? Oxi! Família, é pra essas coisas? É menos pra dinheiro, menino? Tá vendo aí? Tá vendo? Ainda mais agora que eu tô pobre. Tá pobre. Você tá pobre não. Minha filha, você tá se deixando abater por um negócio que não é tão grande igual você pensa. O quê? Porque você foi abandonada. Sim. Você foi humilhada. Chifruda. O cara ali traiu. Tome chifruda. O cara deixou você aqui sozinha. As pessoas olham pra você e falam assim... É aquela chifruda velha. Olha a corna! Olha a corna! Entendeu? Você pensa que você não tem ninguém. Mas você tem a gente, mamãe. Olha aqui. Tá vendo? Ah! Estão de céus. Irmãzinha, segura é moça. Que moça? Segura é moção. Você tá muito emocionada. A gente só veio aqui pra te dar uma luz. Exatamente. Te dar uma luz? Nessas horas, meu amigo. É só a família com quem a gente conta. Só isso. Ai! Meninos, então já que vocês estão falando em conta, em luz, tá aqui a conta de luz. O quê? É o quê, velho? Conta de luz? Isso, a conta de luz agora, gente. Vocês estão morando aqui em casa. Vocês vão ter que dividir as contas comigo, minha gente. Conta de água, de luz, de gás. 600 reais de energia? Que absurdo! Minha filha, você tá usando secador pra secar o quê? Um carro? Uma... Vim só pra avisar que hoje o jantar é em homenagem aos Rony. Olha aí as coisas melhorando, tá vendo? Pelo menos a Severina nesta casa lembra da gente. E vai ser o quê no jantar, Severina? Camarão. Ah, Cleice, camarão. Porque nós que estamos bronzeados igual o camarão, ela homenageia nós. Não, não, não. Não é por isso, não. Não, não. A gente vai servir do camarão só a cabeça. Contenção de despesas. Isso mesmo. Chica, e se eu comer só a cabeça? A cabeça do camarão é só a bosta, doido. Não tem... Sabe qual o conselho que eu lhe dou? Pintar os fundos de roxo. Boa, boinha! Abença, minha boinha. Deus te faça feliz, meu filho. Boinha, abença, boinha. Deus te faça muito feliz. Que coisa boa. Abençoa, abençoa, abençoa. Só não tava abençoado, mais do que abençoado. Mas sabe o quê que eu acho? Por quê? Esse prédio aqui ficava uma beleza se pintasse os fundos de roxo. Olha, meu Deus, a voinha tá se preocupando com isso agora. Pois é. Não, meu filho, é que agora eu virei procurada. A polícia tá atrás da senhora? Não, tá doido, tá maluco. Não é isso não, minha gente. O quê? É porque Mário Alberto foi embora e me deixou de subsídica. Aí, com a minha tristeza, eu resolvi fazer uma procuração pra voinha. Não foi, voinha? A voinha tá comandando tudo aqui no prédio, entendeu? Ah, sim. Então tá certo. Aí eu preciso de dois homens pra levar as carrancas que eu comprei lá pra portaria. Vamo lá. Vamo, ajuda aqui! O carranca do Braguinha não pode ajudar a senhora, não. Ah, o Braguinha não serve pra nada. Só tem pescoço e odoreia e cabeça. Então, vamo, então, vamo. Vamos, gente, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Fala, meu Deus, que é ser uma velha. Vamo lá. Vamo lá. Vamo, minha gente, vamo. Por fim, Aramel Campo Limpo. Vem. Meu amor, minha família não pode viver assim, meu amor. Você já tinha até que tirar dessa roupa, meu Deus. Ô, mano, eu fico um pouco envergonhado de ficar pelado assim na sala, né? Aramel. Não, Aramel, não. Eu sei que você é muito gostoso, mas nem isso não, Aramel. Meu amor, lembra do nosso combinado, Aramel, tá? Esquece, meu amor, que você foi instalador de TV a cabo. Esquece, Aramel. Você agora é Aramel Trindade. Levanta esse queixo. Isso, isso. Um homem rico. Muito rico. Mas é chique, né, mano? É, nós somos chiques. Vamo, meu amor, vamo trocar essa roupa. Vamo, 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 vamo. Vai. Isso, meu lindo. Volta lindo. Volta cheiroso. Usa o perfume que tá aí dentro, tá bom, meu amor? Tá bom. É, é, é. Peraí, Aramel. É, eu acho que a gente ainda tem uns dez minutinhos. Que tal você fazer aquela instalaçãozinha? Hã? Lá no quarto dos fundos, né? É, meu amor. Lá nos fundos. É, mas a instalação é só no horário comercial. Nessa hora eu já larguei. Tá bom, meu amor. Vai, meu amor lindo. Vai vestir a sua roupa. Meu bebê, minha coija fofa. Eu vou trocar de roupa lá na escada, hein? Tá bom, mas não deixa que ninguém te veja, tá, meu amor? Ai, 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 Aramela. Bom, não tem ninguém em casa agora. Eu vou colocar minhas joias no meu cofre. Ninguém pode saber desse cofre. Meu Deus. Ai, ai, ai. Donçãozinha? Eu ia ter que voltar por causa das coisas, pra falar que o negócio me deixou lá se tem algum problema e esqueci. O que foi, Mara? Severina, você quer que eu lhe ajude? Como é o nome do curso que o contador faz pra fazer esse negócio de imposto de renda? Contabilidade. Pronto. Agora eu estou em choque. Severina, o que tem a ver choque com contabilidade? Mulher, estou em choque com a tua habilidade de mentir dizendo que está pobre. Severina, por favor, não fala pra ninguém. Esses meninos não podem saber que eu estou nesse cofre. O que é que eu posso fazer pra que você não diga isso pra ninguém, Severina? Bom, só tem um jeito. Eu quero minhas contas. Ai, não, você vai se demitir, Severina. Não, mulher, eu quero minhas contas pagas. Salário, né? Umas unhazinhas em gel, né? E um transplante. Você está doente, Severina. Não, mulher, estou ótima. Eu quero transplante de quarto. Ah! Assim é muito fácil, meu amor. Pode deixar comigo que eu faça esse transplante. Vou me transferir pro quarto de hóspedes, hein? Deixa que eu me resolvo com os meninos, viu? Deixa comigo. Ô, 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 Severina, traz o telefone pra mim. Não, venha pegar. Não, mulher.